A polícia militar realizou uma operação de combate às drogas que contou com vários policiais e viaturas. Primeiros policiais foram até um matagal, no final da avenida Juscelino Kubitschek, na região do Parque Vival de Leite Ribeiro e Jardim Del Rey. No local, prenderam três jovens com maconha e balança de precisão. Depois, na casa de um deles, foram encontradas pedras de craque. Os três rapazes foram presos e devem responder o processo por tráfico de drogas. Já foram abordados diversas vezes, mas até então nunca haviam sido encontrados com eles uma certa quantidade de drogas dessa magnitude. Após realizarmos abordagens, deslocamos também, suspeitando desse indivíduo de que havia mais drogas, deslocamos na residência de um deles, sendo encontrado aproximadamente 35 pedras de craque e uma certa quantidade de dinheiro.